Música Oi pessoal! Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui em Pomerode, Santa Catarina E nós viemos conhecer alguns pontos turísticos E vamos mostrar todas as atrações aqui desta cidade linda para vocês Uma das cidades mais alemãs do Brasil Tem mais de 50 casas tombadas com patrimônio histórico E também esta cidade ganhou um prêmio internacional da ONU Como um dos melhores lugares turísticos para se visitar Então bora lá pessoal! Então vem com a gente! Música 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 Bom pessoal! Aqui assim é o centro de Pomerode Aqui assim fica o teatro municipal Temos aqui uma estátua da imigração Aqui fica os restaurantes, food trucks Aqui na frente fica o museu Pomerode E nessa mesma rua fica o museu dos carros e o museu dos brinquedos Música E aqui pessoal! Acabamos de chegar na casa do imigrante Música Bom pessoal! Agora a gente está chegando no Rancho Lemeck Ele fica aqui na rota do Inchaimel E onde vai ser o nosso almoço de hoje Música Chegamos aqui na fábrica da Nugale E vamos fazer o tour pela fábrica Reconhecer um pouco do processo de fabricação Aqui de um dos chocolates mais premiados do Brasil Música 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 Agora nós vamos iniciar a trilha da natureza aqui na rota Inchaimel Um lugar muito bonito Tem algumas cachoeiras Então vem com a gente conhecer mais esse lugar incrível aqui em Pomerode E você não empura Você só puxa Nesse? E tentar deixar a lâmina mais reta possível Tentar pegar com as duas E não precisa apertar Deixa só desligar Olha, se eu serrar uma toalhinha dessa eu vou levar o papadão Vai então serra aí Tem que ser duas serras Uma pra Mari e uma pra mim Ninguém empura Puxa Ou seja desligar Ou seja desligar Ninguém aperta Essa é da Mari Agora quer uma pra mim A trilha aqui da natureza é bem limpa Bem conservada A gente apostou por um balanço aqui atrás Tem algumas partes de subida Nada muito difícil Provável que deve ser cerca de um quilômetro caminhando mais ou menos Desde lá onde a gente começou E aqui na entrada Quando vocês chegam Quando nós chegamos Nós fomos recepcionados Aqui pelo proprietário E Ele deixa exposto lá umas toras Onde faz parte aqui da cultura alemã Mostrando também A prática que os colonos Colonizadores faziam Pra serrar a madeira E aí o Arthur Serrou esta Que eu tô levando pra casa E daí eu e a E a nossa amiga Também serramos outra Que daí ela vai levar Todo mundo tá levando uma tora E aí 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 O Arthur já tá ali ó Pegando água Água gelada E direto da Da bica Da fonte Estamos fazendo aqui a trilha Na natureza Acabamos de sair da primeira cachoeira Um lugar bem bonito Aqui podemos observar Duas mesas Bancos de plástico Um banco de madeira Lugar aqui pra Depositar o lixo Álcool em gel Lugar bem organizado Pra receber aqui os visitantes A recepção também foi bem bacana Bem legal O pessoal tá paradinho Tirando foto Se encontrar um barco Se encontrar um barco Se inscreva no canal.